Item 13, processo 4.512.05.2012.40. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas em face do AI-1011 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos, da instalação e da conservação da substituição bandeirantes. O diretor relator, doutor André Pepe, é um uniforme que é a pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, entre 14 e 17 de fevereiro de 2012, fiscalizou Furnas, objetivando verificar as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas e dos equipamentos na substituição bandeirantes, a substituição bandeirantes, que é uma substituição 345-230-KV, e tudo isso em atendimento à Lei 8.987-95 e ao contrato de concessão firmado com a União de nº 62-2001. Após notificar a concessionária, a fiscalização do Anel emitiu o alto de infração nº 1011, de 4 de agosto de 2014, mediante o qual aplicou a Furnas multa de R$ 2.945.000. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações realizadas à prestação de serviços inadequados, especificamente pelas seguintes não conformidades. Então nós temos a N1, que é devido aos atrasos e pendências para realizar a revisão geral dos disjuntores da substituição bandeirantes. A N2 é devido à não observância à frequência prevista para a realização da termovisão na subestação, eliminação dos pontos quentes, existência de 39 notas de manutenção pendentes e existência de 13 com datas de 2010 e 2011, cujas OEMs emitidas ainda estavam pendentes. 13 notas de manutenção E existência também de nota de manutenção encerrada no sistema, não condizente com o impedimento relatado por meio de cartão de aviso no painel de comando da chave seccionadora 84OR do reator do circuito 2 da linha de transmissão em tubiara bandeirantes. A N4 diz respeito a anomalias, como vazamento de óleo nas unidades da fase A e fase C do transformador CE, 0,2, corrosão em equipamentos, isoladores quebrados, entre outros. E a N5 foi aplicada devido à indisponibilidade de uma instalação de transmissão por prazo superior a 30 dias consecutivos. E essas infrações foram, então, tipificadas no artigo 6º do inciso 14º da resolução 63. E a tabela 1 apresenta, então, os resumos das penalidades. Então, tem a N1, a N2 e a N4 foram agrupadas e a N5, que as três em conjunto, totalizam 2.945.000 de multa aplicada. E, inconformada, Furnas protocolou recurso administrativo quanto ao auto de infração, mantido pela fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. A Procuradoria Federal foi instada a se manifestar nos autos e assim o fez pelo parecer 149 de 24 de março de 2015, é o relatório. Nossa tentação oral será feita pelo Dr. Alexandre Claro Ramiz, representante da Furnas Centrais Elétricas. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador de mais presentes. Eu venho aqui representar a Furnas, na sustentação oral do processo em tela, referente à fiscalização à multa aplicada na substituição de bandeirantes, em função do processo de fiscalização. Um breve histórico aí, a fiscalização ocorreu em fevereiro de 2012, como já foi relatado, emissão do termo de notificação em maio, a primeira defesa feita por Furnas em junho, como nem todos os argumentos de Furnas foram acatados na defesa, foi emitido o auto de infração, para o qual também nós apresentamos defesa, que culminou no processo de recurso administrativo que está sendo julgado agora. Bom, o termo de notificação 092, ele, como já foi descrito, ele listou várias alegações de não cumprimento do contrato de concessão feitas pela SFE no momento da fiscalização. Dentre as quais, aqui nos chama mais a atenção, é a alegação de descumprimento da primeira cláusula do contrato, em função de atraso nas revisões gerais de disjuntores da subestação bandeirante. Isso foi confirmado no auto de infração, quando a SFE alega que o tempo médio de operação dos disjuntores na tabela, que está lá no auto de infração, na tabela 2, é de 36 anos de operação, o que permite concluir que a concessionária estava inadimplente com seu próprio ato normativo, porque nesse ato normativo está descrito que os disjuntores deveriam passar por revisão geral a cada 24 anos, e como eles estavam em tempo de operação superior a 24 anos, então a alegação da SFE é que a manutenção está inadequada. Então, esse ato normativo citado pela SFE, ele é um das instruções normativas, que compõe o manual técnico de campo da empresa, com mais de 800 instruções de manutenção, e que trata de tipos e periodicidade das atividades, ou seja, ele diz aquilo que tem que ser feito no âmbito do programa de manutenção e as periodicidades para serem feitas. Esse ato, esse capítulo do manual técnico de campo, ele recomenda, ele não determina, que devam ser feitas revisões gerais a cada 24 anos. E ele cita que as revisões gerais devem ser avaliadas para serem feitas a cada 24 anos, ou 3 mil operações, sendo que nenhum dos disjuntores, objeto dessa penalidade, eles tinham atingido esse limite de 3 mil operações. Então, eu queria também dizer que a revisão geral é um procedimento de manutenção que ele recondiciona ou substitui componentes com desgaste, como, por exemplo, os contatos elétricos do disjuntor, vedações e tudo mais, itens do circuito de acionamento e tudo mais. E como toda manutenção invasiva, porque você tem que desmontar o equipamento totalmente, levar ele para a oficina e refazer o equipamento, ela pode inserir defeitos. Então, quer dizer, aqueles itens que estão sendo substituídos, eles vão melhorar o desempenho do disjuntor, mas você pode inserir defeitos. Então, é altamente recomendável, como toda manutenção invasiva, que seja feita somente quando o equipamento não tiver realmente mais condições de operação, e não por um prazo determinado, porque depois eu posso estar fazendo uma ação de manutenção que vai acabar piorando o estado do equipamento. Então, a gente tem, a Furnas tem aplicado, desde a década de 90, a filosofia da manutenção centrada em confiabilidade para definir os planos de manutenção desses equipamentos. E o que a gente percebe é que os modos de falha mais incidentes nesses equipamentos são alta pressão nas câmaras de extinção por superaquecimento, que acabam provocando a explosão do equipamento. Esse superaquecimento, essa dissipação de potência, é proporcional ao quadrado da corrente de carga e à resistência de contato. Então, nós temos praticado, no âmbito do MCC, medição periódica da resistência de contato, e avaliando isso juntamente com a corrente de carga. Porque, se você tem uma resistência de contato acima do valor recomendado pelo fabricante, porém, o disjuntor está inserido em um ponto do sistema elétrico em que a corrente de carga é baixa, como, por exemplo, em reatores, em bancos de capacitores, o efeito térmico não é tão relevante assim. Então, isso é acompanhado de perto pela nossa equipe de engenharia de manutenção. Outro item também que pode causar esse modo de falha de superaquecimento e explosão seria o tempo de abertura e fechamento do disjuntor, que tem que ficar em torno de 32 milissegundos, caso ele seja muito maior do que isso, a sustentação do arco elétrico causa um efeito de aquecimento, que pode causar esse modo de falha. E esse tempo de abertura também é acompanhado periodicamente por nós. Outro modo de falha é o desgaste do mecanismo de operação, que ele é acompanhado através da quantidade de manobras do equipamento. Outro modo de falha relevante é a perda de pressão, integridade do meio isolante, que é verificado nas nossas inspeções de rotina através de verificação da pressão e dos vazamentos. E a baixa isolação para a terra das partes energizadas, que pode ser consequência de sujeira ou salinidade nas porcelanas, que também é detectado nas nossas inspeções de rotina. O que eu estou querendo dizer é que tais parâmetros, eles são controlados nas manutenções preventivas e inspeções, e fazem parte, inclusive, a SFE colocou todos esses acompanhamentos desses parâmetros no escopo da resolução 669 de 2015, que estabelece os requisitos mínimos de manutenção. Então, esses fatores, esses parâmetros que são acompanhados, são indicativos bastante confiáveis do momento correto para se fazer revisão geral do equipamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que, hoje em dia, a gente tem como ter uma noção muito precisa da condição do equipamento, que nos permite não fazer a manutenção baseada por tempo, como estava no procedimento de furnos. Ou seja, a gente tem condição de fazer baseada na condição. O que acontece é que o normativo estava realmente indicando que em 24 anos deveria ser feita uma avaliação da condição do disjuntor. E não foi esse o entendimento que a SFE teve. A SFE entendeu que era determinístico, ou seja, que em 24 anos eu teria a obrigação de fazer a manutenção. No entanto, nas fiscalizações posteriores, e eu cito aqui o termo de notificação 87 de 2015, que foi lançado no final de 2015, que é para a subestação de Cachoeira Paulista. E essa mesma SFE já tem um entendimento diferente, encontrou também a mesma situação, disjuntores com mais de 24 anos em operação, que não passaram pela revisão. E, no entanto, aqui já a SFE já teve um entendimento diferente e solicitou que a gente enviasse um relatório de todos os parâmetros que nós temos acompanhados nesses disjuntores e que nos permitam, que possam justificar ou não a postergação ou até a abolição da revisão geral dos equipamentos. Então, o Furnas enviou esse relatório, está assinado por três engenheiros, como mostra aqui a figura, três engenheiros pelo gerente de engenharia de manutenção da transmissão e pelo superintendente de engenharia de manutenção. Então, como considerações finais, na nossa opinião, a infração lavrada, ela tem como base uma discrepância entre o ato normativo e a prática de manutenção. O ato normativo, a gente reconhece que ele estava ambíguo, ele estava escrito de uma forma que uma pessoa que não está vivendo a realidade da manutenção pode entender que ele é determinístico, mas a gente nunca interpretou dessa forma internamente, a gente interpretou que, a partir de 24 anos, você tem que ter um cuidado maior no monitoramento dos parâmetros desse equipamento. Então, nós não entendemos que tenhamos negligenciado as boas práticas de manutenção desses equipamentos, uma vez que os parâmetros que definem seu estado operativo nunca deixaram de ser monitorados periodicamente. E, por solicitação da SFE, nesse exemplo do termo de notificação de Cachoeira Paulista, nós estamos produzindo esses laudos técnicos que permitem avaliar os resultados dos ensaios de manutenção preventiva e inspeções. E, a partir desses resultados, a real necessidade de fazer essas revisões gerais. Entendemos, então, que tais procedimentos estão alinhados com as melhores práticas de engenharia de manutenção, tanto que estão contemplados nos corpos dos requisitos mínimos de manutenção que compõem a resolução normativa 669 de 2015, que já são praticados por funas há vários anos. Então, em função disso tudo, eu peço que os senhores considerem, no seu voto, essas argumentações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 149 de 2015. Basicamente, o que a Procuradoria fez foi endossar as razões apresentadas pela SFE, as razões técnicas que confirmaram a existência das irregularidades. Por esse motivo, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso. Porém, constatando que poderia haver um possível desrespeito ao limite de 2% ao valor da RAPE anual, tendo em vista que, à época, o contrato estabelecia que o limite por infração de penalidade seria de 2% da RAPE, da RAPE do contrato, a Procuradoria recomendou que a ANEL aferisse o valor da multa aplicada para cada infração e se enquadrava dentro desse limite. Bom, o recurso é tempestivo, os requisitos formais foram observados, logo, merecem ser reconhecidos. E quanto ao mérito, a não conformidade N1, anotada devido aos atrasos e as pendências constatadas pela fiscalização na execução de revisão geral dos disjuntores da substituição bandeirantes, a recorrente negou a ocorrência da infração, argumentou que os indicadores de disponibilidade demonstrariam a prestação de serviços de operação e manutenção adequados e satisfatórios às condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Sustentou que tinha discricionariedade para atuar e garantir a disponibilidade e a confiabilidade do serviço prestado. Esclareceu que o próprio manual técnico de campo dispunha que disjuntores de alta tensão deveriam ser submetidos à revisão geral após 24 anos, ou 3 mil operações. Mas, como tais disjuntores eram pouco operados e apresentavam baixa possibilidade de falha e alta disponibilidade sistêmica, não havia indicação de revisão geral. Verifica-se que a SFA analisou detidamente os argumentos da transmissora e concluiu que os argumentos não descaracterizavam a infração. Haja vista que a disponibilidade não afastava a necessidade de manutenção periódica das instalações. Apontou que, como o manual técnico de campo da própria recorrente estipulava a manutenção deveria ocorrer na periodicidade de 24 anos ou 3 mil operações, o que ocorresse primeiro. Assim, como os 11 disjuntores indicados estavam em operação há mais de 24 anos, como o tempo médio de operação de 36 anos, não seria necessário sequer avaliar o parâmetro número de operação, uma vez que a necessidade de revisão geral já estava caracterizada. A fiscalização ainda apontou que a transmissora sequer apresentou resultados de eventuais manutenções preditivas ou preventivas que comprovassem a possibilidade de postergação das revisões gerais dos disjuntores da substituição bandeirantes. Assim, por considerar acertadas as ponderações da fiscalização e caracterizado o descumprimento da obrigação de prestação de serviço adequado, entende-se que a não conformidade corretamente enquadrada no artigo 6º, inciso 14º, deve ser mantida. O registro da não conformidade N2 decorreu da não observância à frequência prevista para a realização de termovisão na substituição bandeirantes. Da eliminação de pontos quentes em prazo superior ao estipulado no manual técnico de Furnas, da existência de 39 notas de manutenção pendentes para as quais não foram emitidas as respectivas ordens de manutenção, e a existência de notas de manutenção de 2010 e 2011, cujas ordens de manutenção emitidas ainda estavam pendentes. A recorrente alegou que realizara inspeções por termovisão em 2008 e 2010, mas que, como não fora detectado nenhum ponto quente, não registrara os valores médios, portanto, não teria como comprovar a realização da medição. Argumentou que o seu manual técnico não fixava prazo para eliminar pontos quentes, mas que a equipe de manutenção era orientada a atuar com agilidade e, na impossibilidade de intervenção, monitorar o componente continuamente. Caso a temperatura continuasse aumentando, a corrente de carga deveria ser reduzida, limitada ou até mesmo zerada. Sustentou que as notas de manutenção pendentes representavam apenas 0,5% do total. Consoante anotado pela fiscalização no juízo de reconsideração, não fora solicitado a recorrente apresentar os valores obtidos nas medições, mas sim comprovar que as realizara. Assim, os argumentos recursais não rebatem o fato de que as últimas três expressões por termo visão da substação bandeirante foram realizadas em 2007, 9 e 11, em desconformidade com o normativo da própria recorrente que impunha a realização a cada seis meses para autotransformadores, disjuntores a ar comprimido e chave seccionadora manual, e um ano para disjuntores a ESF-6, seccionadores e indigitores PVO 3,8 KV. Os argumentos relativos ao percentual de notas de manutenção pendentes, como sustentado pela procuradoria no parecer 149, não descaracteriza a infração, pois relacionada à dosimetria da sanção. Dessa maneira, por considerar caracterizado o descumprimento da obrigação de prestação de serviço adequado, entende-se que a não conformidade corretamente também enquadrada no artigo 6º, inciso 14º da meia 3, deve ser mantida. No que diz respeito à N4, a linda da constatação de diversas anomalias no pátio e na sala de comando da subestação, tais como vazamento de óleo em proporções consideráveis, corrosão de equipamentos e saídas de isoladores quebradas, verifica-se que a recorrente não negou a infração, mas buscou minimizar a gravidade e informou que sanara já essas irregularidades. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração, pois, segundo a fiscalização da ANEL, no juízo de reconsideração, as anomalias identificadas caracterizam defeitos e podem levar a falhas nos equipamentos. Acresce-se que a correção das irregularidades não elide a infração nem da administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção. Entende-se, portanto, também que foi corretamente enquadrada e tipificada e deve ser mantida a penalidade. E, por fim, a referente à AN-5, constatada devido à indisponibilidade por longo período do transformador de 345, 230 KV da substação Bandeirantes, observa-se que a recorrente não negou a infração, mas argumentou que, como o transformador não mais desempenhava a função de reserva quente, providenciar a aquisição de unidades para substituí-lo. Alegou, todavia, dificuldades em substituir o equipamento em apenas 30 dias, consoante impõe um contrato de concessão. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela e, portanto, deve ser mantida também a não conformidade. A proposta da desimetria adotada na fixação das multas, julga-se que os critérios utilizados pela fiscalização, esses critérios observaram as condições previstas no artigo 15 da meia 3, foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique necessidade de reforma. Acresce-se que os valores das multas correspondem para a não conformidade N1 a 0,033%, para N2 e N4 agrupada 0,017%, e para N5 0,006% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1%. É igualmente procedente o argumento de que não foi observado o limite fixado no contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 62-2001. Observa-se que a diretoria ecologiada consolidou o entendimento de que não há óbice à adoção de faturamento total da concessionária com base no cálculo da penalidade, desde que na hipótese de previsão contratual expressa a multa por infração cometida respeite o limite 2% do valor da receita anual permitida da transmissora. Registra-se a alteração do entendimento desta relatoria quanto ao tema haja vista que diante da disposição contratual nesse sentido a ser verificada caso a caso o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão da concessionária mas sim da receita anual permitida estipulada no contrato de concessão fiscalizado ou do montante de faturamento da concessionária conforme o caso. E nesse sentido transcreve-se então os trechos do parecer 149 da ANEL. Bem, registra-se que o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 62-2001 assinado em 4 de dezembro lá de 2012 em razão da renovação dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica o limite para aplicar multas previsto no contrato foi igualado ao previsto na lei 94-27 ou seja do faturamento da concessionária e que a gente reproduz a cláusula está lá na cláusula décima primeira subcláusula que a concessionária estará sujeita a penalidade de multa aplicada pelo ANEL nos termos de resolução específica no valor máximo por infração incorrida de 2% do montão de faturamento da concessionária ocorre que como a fiscalização sucedeu entre 14 e 17 de fevereiro de 12 as infrações identificadas são evidentemente anteriores à assinatura do primeiro termo aditivo razão pela qual as penalidades a elas relacionadas devem observar os termos originais do contrato de concessão então vigente e assim como o contrato de concessão 62 estipulava que as multas seriam limitadas por infração a 2% do valor da RAP fixada no próprio contrato deve-se portanto verificar se as multas aplicadas pela fiscalização superaram ou não esse limite constata-se constata-se que consoante a resolução 1559 de 2013 que estabelece as RAPs para o ciclo 13 e 14 a RAP referente ao contrato de concessão 62 era de 679 milhões de reais razão pela qual o limite de 2% a ele relacionado corresponde a 13 milhões e 500 dessa forma nota-se que com o quanto calculado com base no faturamento total da concessionária as multas aplicadas não ultrapassam o limite fixado no contrato de concessão e foi feita que a verificação sugerida pela procuradoria em sua manifestação então com o apoio nessa fundamentação que consta no processo 48 500 00 1205 2012 40 voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnos e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a multa de 2.945.000 a serem recolhidos conforme a legislação vigente imposto pelo ódio de infração 1.011 por infrações relacionadas a prestação de serviço inadequado na substituição bandeirantes ao voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto também acompanha o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito negar o provimento para manter a multa no valor de 2.945.000 reais a serem recolhidos conforme legislação imposta multa essa imposta pela autoinflação no 1.011 2014 SFE por infração relacionadas a prestação de serviço inadequado na subestação bandeirantes próximo Música